E ainda, a incrível parabólica que liga o campo ao mundo. Nós voltamos em seguida. Galpão Crioulo, em novo disco, a beleza e a tradição do Rio Grande. Novo Galpão Crioulo, lançamento RBS Discos, também em fitas e Compatisc. Você pode investir em ouro, dólar, poupança ou aproveitar essas ofertas de Tumeleiro. Porta sanfonada Meda Bill, em PVC, branca, setecentos e noventa mil. Fechadura Pado Inox, interna, cento e setenta e cinco mil. Tanque ideal estándar, branco, com coluna, seiscentos e setenta e dois mil. Investir na sua casa é sempre o melhor negócio. Tumeleiro, preço baixo nas marcas em que você confia. O espaço a seguir está reservado pra você. Andar por aí. Andar de bem com a vida. Andar fazendo sucesso. Andar em boa forma. Coleção Verão Cristófoli. Preencha este espaço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.